Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e bom galera, hoje estamos aqui com uma tag faz muito tempo que eu não trago uma tag pra vocês e o nosso grande e querido amado Educoff, ele deu uma ideia Edu, você quer me contar pra gente? Galera, cada um deles aqui vai estar com 5 fatos deles no papel marcado então vai ser assim, digamos que o Michael fale eu sou o Swag o Wolf, vamos olhar pra ele e falar não, não se o Michael falar que sim o Wolf perde, entendeu? o Wolf vai ter que acertar o fato do Maiko e o Maiko exatamente, e quem perder vai ter que colocar um house preto na boca cada erro um house preto na boca e depois né Wolf, a gente pega o Listerine que está ali a gente vai colocar na boca, encher a boca com house com Listerine e deixar 3 minutos e depois tomar uma água gelada eu acho que vai cortar vai ser rasgado o Edu arregou já o Edu não aguentou já pressão né vai pra câmera vai pra câmera a primeira coisa é eu beijei a primeira mina aos meus 9 anos é verdade ou mentira? ai primeiro beijo? aos 9 anos mas beijo 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 de língua beijo de João Leão, cinemático é mentira errou, é verdade aos 9 anos 9 anos 9 anos não brincava de carrinho ainda tá ligado? 9 anos é sério? foi bem podre mas foi aos 9 anos era o Michael Jackson? não não vai mais na frente de mão de mão posso ir? vai eu já gastei mil reais de telefone falando com a minha namorada é verdade porque você já contou isso aí pra gente pode comer que você já contou pra mim isso daí já uma vez isso que é bom a gente conhece o cara mais ou menos a gente já descobre né ai filho da mãe ele fala de mim e o cara já gastou mil reais falando com a namorada velho a gente tem que trabalhar pra pagar velho você é doido tá 2 vai a mãe é já beijei um homem é difícil essa que o ovo já beijou também é não sei eu não sei se é selina não sei o que que é é verdade não é mentira não é mentira é um homem nunca na minha vida vou fazer isso eu já quebrei os dois braços de uma vez mentira eu sou muito bom no joguinho velho tô ferrado? se prepara um esterilizão aqui leque você já perdeu quantos? 4? 4 mano nossa o cara tá com 4 houses é essa é do presente eu estou apaixonado de agora não é da mãe não passa eu tenho 5 tatuagens mentira tem só 3 eu acho mais house ele já perdeu 5 e eu já perdi uma então já foi tipo falta só mais 4 olha o esterilizão aqui já ó na sua boca já eu já ganhei o campeonato de futebol pô como é que eu morro ruim no futebol velho e eu já ganhei não sei tem que responder sim ou não já da mãe pior que eu já ganhei eu sou ruim no futebol galera mas eu já ganhei uma vez né na quarta série o time não faltava gente os cara jogava bem os cara da minha sala e tipo faltava gente eu acabei entrando só pra fazer volume mas eu jogava e eu fiz um gol ainda porque eu sei como mas eu jogo bola mal pra caramba eu já fui suspenso todos os anos do meu colégio mentira é verdade eu já caguei na escola já nunca morro de nojo no banheiro da escola nunca fiz nunca até hoje se eu galera tem explicação se eu passava a amostra com vontade no banheiro eu não ficaria na escola eu ia embora pra casa eu tava com dor de cabeça eu já beijei mais de um youtuber na boca mentira mentira só um até hoje só um e aí foi na x5 aí na primeira vez não foi? youtuber menina conta? house não não youtuber homem ele falou youtuber não falou sexo não não vai não sabia disso mesmo assim acho que ele nunca pegou uma menina youtuber é um só mesmo é lógico né leque foi um negocinho de house miruzel peraí peraí abre a boca vai abre a boca eu não sei andar de bicicleta eu não sei andar de bicicleta você sabe você conhece a história né leque você sabe andar de bicicleta oi? você sabe andar de bicicleta não sei caramba eu já fiquei com uma menina eu já fiquei com uma menina por causa de uma recompensa verdade mentira? olha minha cara você acha que eu sou cafajeste? é eu sou sim cafajeste um brinde tô com cinco já na boca minha boca já não tá aguentando mais olha minha bochecha olha a minha vai marco vai calma eu já quebrei o braço e aí parça? não nunca quebrou você já falou na cara pra mim nunca tinha quebrado o braço filha da mãe já falou pra mim no carro nossa senhora não sei na minha boca ó tem mais dois fatos galera um meu e um seu aham vai mas não é pra mentir hein eu já briguei na escola por causa de futebol verdade isso é verdade é verdade sim é verdade foi no clube não foi na escola aaaaaaah a gente já contou já com a mim foi no clube não na escola eu já briguei com algum tio meu e aí eu já dormi com o muca mentira ganhei ganhei é mentira né já dormi com ele aonde isso aonde aonde não calma ai aonde Não tô aguentando mais, velho, minha boca tá doendo Aonde? Minha boca Nossa, velho Agora é a minha, se você acertasse aqui já era pra mim Minha boca tá até dormindo já Eu tenho medo de rato Você tá com qual essa boca? Acho que oito Você também tá com oito, né? Medo de rato? Não Morro de medo de rato Nossa, eu não... Você tem um rato Eu tenho uma chinchila Você tem um rato Parece um coelho Você tem um rato Rato morro de medo, aqueles ratos ratazanos Edu, eu tenho um rato, não tem? Não é um rato, aquilo não é um rato É uma chinchila, podem pesquisar Chinchila não é um rato, é um coelho Você perdeu Você tá com nove Eu tô com sete, eu tô com sete Não, na mão, na mão Mas velho, é nojento Nojento Mas eu não sei quanto eu tô Olha Que nojento isso E tem mais Eu tenho oito, velho Isso aqui empatou agora Foi? Porque eu errei essa É Agora Vamos lá, logo Toca os olhos na boca Vamos lá, galera Isso daqui é um negócio que você enxaga a boca Então esse negócio vai doer pra caraca Prepara a vida já Eu tô babando até já Não sei abrir esse negócio Minha boca tá dormente Daqui, devagar Minha boca tá dormente já, eu juro Oi, Eduzão Podia vir aqui também, né? Colocar um ratozinho na boca Oi, Edu, olha aí, mano Olha aí, eu lancei amigo, Eduzão Meu, Eduzão Você tá aqui? Quanto tempo na boca? Não sei Nossa, a senhora vai morrer, mano Pode tentar com os olhos na boca? Tudo Deixar um tempinho ainda E agora? Eu tô aqui, Eduzão, primeiro? Quantos gole, hein? Sei lá Sua boca vai aguentar, né? Meu, Eduzão, mano Um desafio mais Abre aí, vai Força Vai, Eduzão Vai, Eduzão Um, três, dois, um Um Tá aí, Eduzão? Uhum Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um 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 A minha boca tá dormindo, tá me guardado. A minha boca tá dormindo, tá dormindo. Tá me guardado. Olha lá, olha lá. Nossa, velho. Nossa, mano. Nossa, velho, rasga. Nossa, tá dando a luz de cabeça, eu juro. Meu Deus, pessoal, não faça isso na sua cara de vocês, dá dor de cabeça. Ai. Ai. Olha a sua cabeça, não tá latejando? Eu botei uma resta tão muito cedinho, vamos? Você fica doido? Vamos fazer mais hardcore. Ah, que delícia. Você toma? Eu bebo um pouco. Então toma. Não vou tomar. Não é homem, vai. Bebe tudo. Ô, louco, tudo. Metadinha, é. Então toma metadinha. Eu já bebi metade. Oi, você viu como ele é ligeiro? Ele tomou metade, ele tomou um gole. Bebeu metade o negócio, fi. O cara é o Edu. Vai Eduzão, vai Eduzão. Nossa, Duque, você é capaz. Vem Eduzão. Vai. Vem Edu. Vem Edu. Quem que é Edu? Ando Eduardo Fernando de Oliveira. Vem Edu. Finalizando o vídeo aqui agora, galera. Vem Edu. Vem Edu. Nem a boca. Vem Eduzão. Olha. Minha boca. Galera, eu vou comer daqui a pouco e isso aqui tira o gosto da comida. Eu não vou beber esse negócio. Minha cabeça latejando. Mas agora... Cadê as gatinhas? Cadê as gatinhas? Cadê as gatinhas? O Edu arregou, galera. Mas... É isso aí. Essa tag aí. É uma tag que... Nem sabia. O Edu que coisou aí, né Eduzão? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais tags, deixem aí nos comentários. E também se inscrevam lá nele. Se inscreva lá. Se inscreva lá. Se inscreva lá. Ele vai gravar uma tag também. O Edu gravou uma tag também. Os dois estão aqui na descrição. Se inscrevam lá. Que é nóis. Então... É isso aí, Maiquinho. É nóis. É nóis. Vocês conheceram mais sobre o Malcolm hoje aqui. Sim. É nóis, galera.